Olá, pessoas bonitas! Hoje é mais uma terça-feira e nós estamos juntas para falar sobre a mulher sonameta. Na última terça-feira que estivemos juntas, nós falamos sobre a rainha de Sabá. Hoje, a história da mulher sonameta se passa no livro de 2ª Reis, capítulo 4. Tu pode pegar tua Bíblia e acompanhar comigo. A história nos conta sobre uma mulher rica, jovem, casada com homem mais velho e sem filhos. Todos esses fatores juntos podiam cooperar para ela ter uma vida sem propósito, podiam deixá-la na zona de acomodação, mas ela desejava conhecer mais de Deus. E nessa ansiedade de conhecer mais de Deus, ela observou que por sua cidade passava um homem de Deus, um profeta do Senhor. Seu nome era Eliseu. E ela o constrangeu a comer em sua casa. O constrangeu a fazer uma, duas, três refeições em sua casa, até um dia que ela convenceu o seu marido de construir um cantinho para o profeta. Um quarto onde o profeta pudesse ficar em sua casa. Não só estivesse de passagem, mas pudesse pernoitar. Ela queria trazer e atrair a presença de Deus para dentro do seu lar. Ela queria conhecer mais de Deus. O profeta observou que esta mulher não tinha filhos. E um dia chamou e perguntou para ela se ela tinha algum desejo no coração. Ela falou que não desejava nada. Ela já tinha um coração grato por tudo que ela tinha. E ela estava feliz em conhecer mais de Deus através da vida do profeta. Mas o profeta lançou uma bênção sobre a vida dela, uma profecia sobre a vida dela. E falou para ela que dentro de um ano ela teria um filho. Ela no primeiro instante não quis acreditar. Disse, não profeta, não faça isso comigo. Mas em um ano, exatamente um ano depois, ela deu a luz a um filho. A um filho homem. Grande foi a realização da Tsunamita. Mais agradecido ainda se tornou o seu coração. Além de ser uma mulher jovem, rica, bonita, casada com um homem mais velho. Agora ela era a mãe. Passado algum tempo, o seu filho veio a falecer. E ela rapidamente foi atrás do profeta. O profeta estava algumas dezenas de quilômetros longe da sua cidade, mas ela não se deteve. Constrangeu o profeta e lembrou o profeta da responsabilidade que ele tinha sobre a vida dela. O profeta constrangido com tamanha atitude de fé, coragem e ousadia dessa mulher, foi até a casa da Tsunamita, orou pelo seu filho, ressuscitou o seu filho e a Tsunamita teve o seu filho de volta. Mas depois de ler essa história, refletir sobre essa história e ainda aumentar mais a minha admiração sobre essa mulher, tão cheia de coragem, de ousadia, de atitude, proativa em direção aos seus sonhos. Eu me lembrei de uma cantora gospel no Brasil, uma adoradora, que perdeu o seu filho para a meningite. E eu pensei, Senhor, como o Senhor, como duas mulheres tão cheias de virtudes, tão cheias de fé, que servem ao teu reino, tiveram uma sorte tão diferente? Como é que uma teve o seu filho retirado dela e a outra teve o seu filho ressarcido a ela? Qual é o segredo, Senhor? Qual é o mistério? Porque todos nós desejamos ter o desejo do nosso coração realizado. Quem de nós, ou qual de nós, sendo mãe, iria conseguir suportar a dor de perder um filho? Qual era a atitude certa a ser tomada numa situação dessas? Foi quando eu me deparei com um testemunho de uma americana. Ela é tetraplégica. E ela conta que durante toda a sua vida ela creu no seu milagre, que um dia ela voltaria a caminhar, porque ela havia quebrado o pescoço. E ela foi, fez campanhas, viajou atrás de homens de Deus para receber oração, viu o milagre sendo realizado diante dos olhos dela, restauração da vida e da saúde de outras pessoas, porém na vida dela nada mudava. E ela começou a se tornar amarga, depressiva, até um dia que ela teve um encontro profundo com Deus, aonde Deus disse que ela era um milagre. Eu não sei se Deus vai fazer um milagre em ti ou vai fazer um milagre para ti, mas a certeza que eu tenho é que Deus é um milagre nas nossas vidas. E que ele nos amou muito antes de nós conhecermos ele. E que os caminhos dele são de vida e vida em abundância. E que ele tem o controle dos dias da vida nas suas mãos. Nesses vídeos nós temos falado sobre lutar pelos sonhos que temos no coração. Talvez no meio do percurso nós venhamos enfrentar dor, medo, desespero, desejo de procrastinar, desistir. Talvez venha dúvida, será que realmente é isso? Será que é melhor parar por agora do que enfrentar a decepção de não ter aquilo que eu desejo? Eu creio que não. Eu creio que nós devemos lutar em direção àquilo que Deus colocou no nosso coração. Sabe aquele sonho que tu tens no coração que Deus colocou? Que não é só para ti, mas é para transbordar através da tua vida, como foi no caso da Sunamita. Ela transbordou para fora dela. E apesar de ser jovem e rica, ela não foi uma mulher mimada, mas ela foi uma mulher decisiva na vida do seu marido. Porque ela trouxe a presença de Deus, o conhecimento de Deus e atraiu o milagre de Deus para sua casa. A Sunamita, assim como eu, assim como você, pode servir Deus de dentro de sua casa? O que tu tens para poder servir a Deus? Como tu pode servir a Deus com aquilo que tu tens? É uma pergunta que tu pode te fazer. Como tu pode ser as mãos e os olhos de Deus na vida das outras pessoas? Como tu pode atrair a presença de Deus para dentro da tua casa e na tua vida? Nós vamos encerrar esta terça-feira lendo três versículos do livro de Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiver desmedido, vos medirão também a vós. Assim foi a mulher Sunamita. Ela viveu muito antes de Jesus, mas ela conhecia Deus também. Ela convivia com homens de Deus, ela atraía a presença de Deus, ela buscava o conhecimento de Deus. E Deus foi transbordante na vida dela. Eu tenho certeza que se tu atraires a presença de Deus, seja na tua dor ou seja na tua alegria, seja na tua escassez ou seja na tua abundância, eu tenho certeza que tu tens para dar. Seja tempo, seja amor, seja conhecimento, seja sendo guarita para homens de Deus quando passarem pela tua cidade, seja servindo refeições em sua casa, seja sendo bênção no templo aonde Deus te chamou para servir. Independente da circunstância que tu estás vivendo, a medida de Deus na tua vida vai ser transbordante. Assim como foi na mulher Sunamita, assim como está sendo na vida da Êxula e assim como está sendo na vida dessa senhora americana petraplédica, eu vou deixar aqui embaixo o testemunho dela. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe e que possamos levar essa meditação para um nível mais profundo do nosso coração, sabendo que se Deus não nos entregou um milagre, aquele milagre pelo qual tanto oramos e tanto desejamos, Deus fará um milagre em nós e nós seremos um milagre de Deus.